O que é isso? Ainda só quem se cadastrou e recebeu o código está jogando agora Primeira vez que estou jogando eu não faço ideia de como funciona, qual é a mecânica do jogo Não sei como é que funciona Vamos ver, eu vou arrumar aqui rapidinho e já vamos para o jogo, beleza? Não houve sinais Aconteceu sem aviso O fim O fim chegou para todos Os desesperados lutavam para sobreviver E aí Seria uma chance de haver paz Mas o desespero e o respeito raramente andam juntos Era o início de um milênio de conflito Uma guerra de mil anos Com os maiores guerreiros já vistos neste mundo E o motivo da guerra se perdia na história Porém Aqui estão eles Ainda buscando um indício de paz Vou ajudá-los a lembrar Eu sou a polin Eu sou a guerra Então tá, vimos aqui a introdução do jogo Bem bacana Só que é uma história meio confusa Que eles não explicam o porquê do mundo ter se destruído E como essas três nações se juntaram E como essas três nações se juntaram Ficaram tão próximas Porque eles são de lugares totalmente diferentes O jogo vai ter uma campanha Mas espero que na campanha Eles contem Expliquem o porquê disso Bom Eu vou escolher aqui Quando eu fiz a A inscrição para o beta Eu botei que eu iria ser samurai Então vamos testar com samurai Vamos ver como a gente vai funcionar Crie seu emblema Vamos botar um aleatório aqui Vamos ver Tá, pode ser esse Tá Beleza então gurizada Agora vamos começar aqui um tutorialzinho Movimentação básica de jogo de terceira pessoa Uma movimentação bem parecida com Com o Dark Souls Só os comandos que não Então tá, travamos a mira aqui Ah, pra trocar Beleza Aham Vamos ver Aguarda de maneira Pra atacar os bloqueios Tá, bloquear é pra Segura 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 E B Tá, mas peraí Como é que é Ata Vamos lá Tá na moral Ah, quando ele vai atacar na esquerda Eu tenho que botar Tá, beleza Mas isso é meio estranho Bom, o sistema parece ser bem simples, tá ligado Vamos ver, tá, ele tá pra cima É só identificar em qual posição o personagem inimigo tá E botar pra mesma posição estilo espelho, tá ligado Podia ser mais fácil esse esquema Certo, já treinamos o Ah, aqui é o ataque Ah, não gostei muito desse sistema aqui O ataque não é que nem um hack slash Ele é meio complicadinho Deve ser só agora, certo Depois o cara se acostuma Que é um É um sistema de batalha bem diferente, né Tá, como é que é Ah, pode crer Pode crer, entendi Certo, e agora Ó, o cara caiu ali Tá, vamos lá Pra chegar Correr Botão básico Tá Os gráficos estão bem bonitos, ó Pode verificar O meu personagem parece ser gordo, tá ligado Tá, qual é a moral Pra conquistar uma área de controle Mate os inimigos e defenda E não deixe nenhum adversário se aproximar Vamos ver como é que funciona Olha, aprendi um Uma quebra de bloqueio Legal, legal Então Tá, como é que eu Identifico Quando tá vindo Ah, ali Eu não posso deixar aqueles bonecos vim, é isso? Então vamos lá Vamos congelar Eu vou jogar Eu não vou tentar Entrar no online, eu acho Talvez eu traga depois O que que é isso? É possível travar a mira Os soldados Ah, tá Ah, aqui Aqui são Com uns NPCs aleatórios Que é O patizinho de matar Mate inimigos pra ajudar os soldados E empurrar Aqui eu ajudo o meu time A avançar A linha deles não resistiu Tá, beleza Vamos lá Esse esquema De trocar de posição É meio ruim Porque tu não vai utilizar muito Que nem Eu tô deixando uma posição E fica nela Eu não vou alterar Ainda mais com esse tipo de personagem aqui Talvez com Com No multiplayer O cara utilize mais Esse sistema aqui De alterar A posição da espada Pra defender e tal Mas Aqui eu não vejo necessidade Certo Ó Meu time já Tá lá Pode Pode avançar já Não sei como é que funciona Dá pra subir a escada aqui Ah, dá pra subir Aqui eu posso Disfrutar No caso Acho que aqui Seria um Um NPC Um NPC não Um jogador qualquer Que me enfrentar Ah, tá Tá Eu tô testando os outros botões Pra ver o que eles fazem Ah, já era Aqui já era meu Devemos sucumbra Ah, mas eu tenho que subir aqui ainda De novo Vamos lá Tem que completar Não dá pra Vamos lá Vem amigo Venha Ah, é fácil O sistema de esquiva é simples Mas eu ainda Mas eu ainda preferi Do Dark Souls Certo Tá, beleza Já Então acho que a gente Já encerrou essa parte Do tutorial, né Quebrar Quebrar a guarda do inimigo Encaixa um ataque Fraco Ah, tá aqui E Um Certo É fácil Já tinha pegado a manhã Antes desse negócio Vamos ver aqui agora Quebrar a guarda do adversário Que eu acho que é um Quebrar a guarda Pra arrematar o adversário Também Vamos ver Ah, tá Certo Beleza Isso daqui é um Cap Ah Um contrast, né Dos FPS Então tá A gente já completou O treino aqui Vamos ver Vamos ir pro Pro multiplayer Que é o que interessa, né Vou jogar uma partidinha Aqui Vamos ver Ah, eu queria saber Deixa eu ver Heróis Será que dá pra trocar De Deve dar pra trocar De Facção Depois Ahm Então tá Vamos botar o multiplayer Aqui já Ganhar acesso Ao maior multiplayer Enfrentando com manifestações Ganhar acesso De jogos Tá Pronto pra luta Vamos lá O que eu vou jogar Aqui Ah, já foi Não tenho escolha É isso Ah, aqui as roupas E tal Ah, não Aqui é O meu personagem Então cada batalha Eu tenho a opção De escolher Se eu quero ser Viking Ou Um lutador medieval Ou um Samurai Um lutador medieval É ótimo, né É um guerreiro, né Então vamos lá Será que tá parecendo Um PVP clássico Tá ligado Round 2 Não consigo fazer nada Tá ligado Será que dependendo do level A pessoa fica mais forte Parece que meu personagem Tá meio lento Sei lá Aê Até que fica aí Uma Round 4 Bom, esse deve ser Um dos modos de jogo Que é um contra o outro Um no mano a mano Tá que nem um jogo de luta Daí Aí Aí O cara tem que ficar Muito ligado Muito ligado no timing Ali do Da setinha Que o inimigo Tá usando Que é aquilo ali Que vai influenciar Na batalha Aí ó Viu? Não Peguei Acho que eu peguei A mãe do Desse sistema Aqui Vamos lá Pro próximo round Consegui empatar Pelo menos O esquema é só de conseguir Acertar o timing Acertar o timing Ali das flechinhas Pra Pegar a guarda Do cara Já era Ganhamos Pensei que eu ia perder Ah é Tá aí Ganhamos Bom Eu acho que eu vou ficando por aqui Já deu pra mostrar um pouco do jogo Talvez eu traga Um próximo vídeo Jogando com outro Personagem Certo? Então se curtiu o vídeo Não esqueça daquela curtida Que é uma favoritada Se não for inscrito no canal Inscreva-se pra me ajudar Certo? E divulgar esses vídeos Se não assistiu os outros vídeos Do canal Assista aí também Pra me ajudar E não esqueça também De me seguir nas redes sociais Que vão estar aparecendo aí na tela Certo? Então valeu gurizada Fui!